A operação da Polícia Civil Militar resulta em apreensão de droga e elemento preso. Doutor Leonardo Germano, como se deu aí essa operação tarde de sábado que antecede o carnaval? Boa noite a todos. É um trabalho de investigação que já havia cerca de 30 dias, dava conta da existência de uma boca de fumo no centro da cidade de Caicó, destinada à venda de drogas, em especial agora no carnaval de 2019. A gente pediu mandato de busca e hoje, numa operação conjunta com a Polícia Militar, a gente tem que fazer uma operação e nogramos êxito com a prisão de Natan da Silva Mota, o indivíduo que já tinha sido preso, já tem passagem da polícia por tráfico de drogas, e dentro da residência a gente conseguiu apreender um grande material ilícito, dentro de cocaína, crack, maconha e maló. O acusado aí foi preso, é velho conhecido da polícia já? Isso, já tem passagem, tráfico de drogas, ficou um tempo preso, e liberdade voltou a delinquir, novamente preso agora e atuado o flagrante. Doutor, qual foi a quantidade de droga apreendida e o material? Na primeira pesagem, cerca de um quilo e meio de maconha, uma quantidade expressiva de crack e cocaína. O crack é aferido em pedras, a gente apreendeu cerca de... mais de 40 pedras e um pedaço relativamente grande, que ainda ia ser o objeto de fragmentação para a venda. E cocaína, uma quantidade expressiva, cerca de 200 gramas de cocaína, ainda na pedra pura, que seria o objeto de mistura e comercialização. Além de aproximadamente 2 mil reais em dinheiro tracionário. Tudo produto no tráfico de drogas. O policia conseguiu conversar com o Natan? O que ele falou para vocês? Confessou, passamente o crime, ele tentou fugir ao cerco policial, tentou, inclusive, jogar, arremessou muitas pedras de crack no telhado e a balança de precisão. A gente tem que fazer busca dos telhados, da vizinhança, para poder apreender. Sempre 30 pedras de crack ele conseguiu arremessar e a balança. Mas a residência era dele, a gente havia o investigando há bastante tempo, e foi a sorte que ele foi preso e foi a verdade. Não sei se você já citou aí a localização da operação, doutor? Na rua Joaquim Félix, por trás ali de Pedro Morto, aproximadamente, no centro da cidade, ou seja, muito próximo, onde as festas, no momento em que se encontram ali, nos blocos de carnaval, que estavam sendo usadas como ponto de venda de drogas, justamente, no contexto das festas. Então, provavelmente, essa droga seria comercializada aí no carnaval? Já estava sendo comercializada, a gente sabe que tem blocos, movimento na cidade, carnaval que é bem tradicional, então já estava havendo muito movimento de gráfico ilícito lá, e a gente vinha monitorando e a gente deflagrou a operação no momento que a gente achava mais adequado, quando o movimento aumentava no final da tarde. O local funcionava como boca de fumo, local de venda, ou ele era aquele cara que vendia em vários pontos? A gente acredita que ele residia lá e vendia a droga lá. A gente desconhece outros pontos de droga, nada obstante, a gente está investigando para saber as possíveis conexões dele com outros países da cidade. A polícia continuou monitorando outros pontos, sobretudo agora no Rio de Carnaval? Isso, e pedindo, inclusive, o apoio da população para que denuncie, quando tiver conhecimento, acerca de pontos de tráfico de droga, boca de fumo, enfim, que possa vir colaborar com as investigações através do 181, que é o nome do disco de denúncia, da polícia civil, ou através do WhatsApp da delegacia, que é o 8602-0324. 8602-0324. É o WhatsApp da delegacia, as denúncias são anônimas, a gente mantém a identidade da pessoa anônima e é de grande valia para a gente poder desenvolver o nosso trabalho no combate ao tráfico de drogas e poder dar tranquilidade para os foliões, curtirem a festa de carnaval com tranquilidade e paz. Muito obrigado, doutor Leonardo Germano, o nosso blog, o material está lá em cima, né doutor? Vamos mostrar aqui em cima, vamos para cá rapidinho aqui, para a gente mostrar aqui o material. Vamos mostrar aqui, a operação das polícias civil e militar, olha só, a informação que a gente recebe aqui, está aí, dinheiro fracionado, maconha, olha só aqui os tamanhos, os tabletes de maconha, somente maconha, não é isso? Maconha, assim, mas crack aqui, olha só a quantidade, sim, esse material todo de um aqui em cima, vem para cá, olha, objetos, prova de niésis, provavelmente de fruto, o pó branco, provavelmente cocaína, uma balança de precisão, olha só, ainda ali, uma espécie de um pote de suplemento, e também uma, chama a atenção aqui, olha só, um prato, possivelmente cocaína também aqui, olha só, e a gente mostra com exclusividade aqui do nosso portal, do nosso blog, carduzosilva.com.br, ação das polícias civil, polícia militar, tarde e sábado, semana, que antecede a abertura do carnaval em Caicó, e aí o trabalho importante, registrado aqui na cidade de Caicó. E aí o trabalho importante é a abertura do carnaval em Caicó.